Sempre fica parecendo eu com a cabeça baixa, já está no ar. Eita, tem que trocar aqui o som. Sempre esses detalhes. Para ajustar, boa noite. Olá, Padre Marcos. Estamos entrando aqui, cada vez testando uma forma do som. Estão escutando bem? Dá para escutar bem aí? Me ligam aí. Olá. Olá, Natália. O som está bom, não é? Eu acho que você tem que colocar no ouvido, não é? Então, vai ficar zerado aí, não é? Estamos aqui no... Olá, Jairo. Doutor João. Hoje, o tema é se podemos dormir sem remédios, não é? É possível dormir bem sem usar medicamentos. Olá, Teté. Estão chegando aí as pessoas. E o tema, como eu estava dizendo, é remédios. É possível dormir bem sem eles? E até a pergunta já indica a resposta, não é? Nós vamos conversar exatamente sobre como é possível poder dormir bem sem depender de remédios, sem estar nessa condição aí de dependência. Mas a gente vai conversar como isso pode ser feito, não é? E aí, eu primeiro gostaria de chamar a atenção, tentei tirar os óculos aqui, mas decididamente é melhor ficar de óculos. Chamar a atenção para um aspecto muito importante, que é remédios. E os remédios especificamente que nós estamos falando, que são os psicotrópicos, não é? Remédios chamados calmantes, ansiolíticos, tem muitos eufemismos que a gente usa, antidepressivos e tal. Esses remédios, eles não são remédios. No sentido de que remédio é algo, que é uma substância para remediar algo, ou seja, para resolver aquele problema. Então, digamos que alguém esteja com uma infecção bacteriana, por exemplo, e toma um antibiótico. Aquele antibiótico é realmente um remédio, ou seja, ele vai remediar, ele vai na causa do problema para remediar aquilo ali. Mas se eu tomo um remédio que não é remédio, no sentido de que não vai à causa, que ele fica só fazendo um mascaramento do sintoma, aquele remédio não está realmente fazendo com que aquela doença se resolva, não é ele a causa da solução daquele problema. Então, a gente pode usar como exemplo, uma coisa muito generalizada, usar um analgésico para um problema de uma dor, mas aquela dor é um sintoma de um outro problema e que, muitas vezes, usar aquele analgésico, na realidade, está só aliviando aquele sintoma, mas não está resolvendo. Às vezes, isso é a única coisa que pode ser feita, né? Imagine que a pessoa esteja realmente com uma dor incapacitante e que não vai poder resolver aquilo ali, porque, sei lá, é um paciente terminal, por exemplo, mas aquilo não está resolvendo. Se sabe que aquilo não é a solução. É um paliativo, como se diz, né? Hoje em dia, se tem até uma área da medicina que é de cuidados paliativos, que é exatamente para fazer esses alívios para situações que não tem mais jeito, né? Pacientes terminais e tal. Que não é o que a gente vai conversar aqui, mas é muito importante a gente entender que existem remédios e existem remédios que não são remédios, como eu estou dizendo, que são medicamentos para mascarar sintomas. E, no caso, a gente vai ver que muito do que se faz hoje em relação ao sono, a remédio para dormir, não é, de fato, um remédio que vai solucionar o problema. Ele é o mascarador dos sintomas. Então, a palavrinha sintoma, ela é muito importante para a gente entender que uma coisa é eu fazer algo que mascar de um sintoma, a outra coisa é eu ir à causa ou ver qual é o problema em relação ao qual aquele sintoma é um sintoma, quer dizer, é um sinal, é um pedaço ali do problema que vai se expressando. O exemplo mais comum que a gente pode dizer, assim, mais fácil de a gente entender é, por exemplo, dizer, alguém está com uma cárie dentária, por exemplo, sente dor ao invés de ir lá fazer o tratamento, a obturação, o canal, o que seja, e resolver a causa da dor, ficar tomando um analgésico tipo, sei lá, dor flex ou melhoral infantil ou adulto, mas, de fato, não está resolvendo o problema, ao contrário, está piorando o problema, né, de estar fazendo uma, tendo uma alienação, é uma sedação que aliena. Seda, corta o sinal de que tem algo errado, errado no sentido de que está funcionando de um modo inadequado e aliena porque você perde o contato com a realidade do seu corpo, do que está acontecendo ali, para você ir buscar a solução. Então, eu acho que está claro, né, o remédio que não remedia, que só faz um paliativo, ele, de fato, não é um remédio, ele está só mascarando sintomas. E aí, dentro do nosso tema, infelizmente, a imensa maioria das situações psiquiátricas, psicológicas, com repercussões corporais, né, de sintomas de ansiedade, de insônia, depressão, etc., elas não são tratadas realmente. Elas são objetos só de uma ação de mascaramento de sintoma. Acho que deu para entender o que é o mascaramento de sintoma. Eu não estou resolvendo o problema, eu estou fazendo com que o último elo do processo não chegue a ser percebido. E aí, é muito importante a gente entender, a gente sempre também faz aquele exemplo, né, você está dirigindo o carro, acende a luzinha vermelha no painel, indicando que o óleo está baixo, ao invés de você trocar o óleo, você vai lá e quebra o fusível e apaga a luzinha. Ou seja, se você não colocar o óleo, você está fazendo uma coisa pior para o carro, o que vai ser motivo de bater o motor porque você não foi lá trocar o óleo. Então, muitas vezes, esses mascaramentos, como eu disse, é sedação e é alienação, porque desconecta do que está acontecendo no seu organismo. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os sinais, principalmente sinais de uma condição, eu ia dizer, principalmente sinais de uma condição psicológica, mas os sinais como um todo, né, no corpo e na mente, qualquer sinal de algo que não está indo bem, a nossa natureza é tão perfeita que ela vai dando esses sintomas, mas essas dores, esse mal-estar, são esses sintomas que a gente está falando, como a, eu digo, como a bênção de que é para a gente ver que tem algo errado, que a gente precisa mudar. E o sono é um dos fatores muito preciosos, a gente poderia dizer, tanto para a regulagem do organismo, como para sinalizar que tem algo na nossa vida como um todo, que não é nenhum julgamento moral, nenhuma questão, a gente não está entrando no mérito aqui do que seria a causa específica, particular de cada um, mas é sempre um sinal que a gente já tem falado algumas vezes, mas, assim, de um jeito bem simples, é um sinal de que um ritmo próprio não está sendo respeitado e o fato de sair desse ritmo, e que ritmo é esse? O ritmo da ativação cerebral, do ritmo de sono e vigília, dos ciclos circadianos que nós temos, e isso vai fazendo com que a mente vá se desregulando. Então, essa desregulagem, ela é uma sinalização, ela está dizendo que tem alguma coisa que a gente precisa mudar, então, a gente não pode perder isso de vista, em termos psicológicos, psiquiátricos e também psicossomáticos, a gente tem que partir dessa ideia, é um pressuposto aqui que a gente está chamando a atenção, de que se o corpo ou a mente está sinalizando com algum mal-estar, é porque tem algo que precisa ser ajustado, que está desregulado, e que muitas vezes a gente cortar esse sinal de desregulagem, ao invés de melhorar, a gente está piorando, mesmo que a gente, aparentemente, em um determinado momento, esteja parecendo que está melhor, que está se sentindo bem, mas aquilo ali é um fator que vai gerar, vai cobrar a fatura, né, depois, porque a gente não está realmente trazendo a coisa para o lugar onde a coisa deveria estar. Então, eu gostaria que a gente conversasse sobre o seguinte, eu vou primeiro falar um pouco sobre questões de, da gente entender sobre esses remédios, né, claro que nem é a pretensão, nem daria tempo a gente esgotar o assunto, mas é importante a gente entender, mais ou menos, esses mecanismos, o Dr. Lamartine, né, quem conhece, o Dr. Lamartine, psiquiatra, trata sem remédio, né, cura há 60 anos, trata pacientes, pacientes graves, inclusive, graves que eu digo, com esquizofrenia, com depressão, coisas bem significativas, absolutamente sem remédio, e ele diz que a única forma de tratar realmente é sem remédio, e aí ele diz assim, que São João, na Bíblia, né, dizia que, quando ele era velhinho, ele dizia, amai-vos uns aos outros, era a única pregação que ele fazia era sempre isso, a exortação era amai-vos uns aos outros, e aí ele diz, quando eu estiver bem velhinho, a única coisa que eu vou dizer assim, filhinhos, leiam a bula, então, a bula do remédio, tudo isso que eu estou dizendo aqui, se vocês forem ler a bula, as bulas de vários remédios, eu trouxe duas para a gente comentar, sempre a gente vai encontrar tudo que eu estou dizendo aqui, por uma questão legal, né, há toda uma precaução jurídica, toda uma estrutura jurídica por trás, nas multinacionais dos medicamentos e tal, que faz com que, para diminuir as chances de processos, de problemas jurídicos, já tem lá toda a redação da bula, ela é formada, ela é colocada, para, evitando esse tipo de problema jurídico, fazer a pessoa ter consciência de que ela realmente não foi enganada, então, mesmo que seja com letrinhas pequenas, mesmo que sejam com palavras, com eufemismo, né, palavras bonitas, está tudo lá dito, porque eles têm que fazer esse consentimento informado, né, a gente tem que ser informado, e sendo informado, eles estão livres da responsabilidade, dos males que eles estão produzindo, porque está tudo ali informado, como eu disse. Então, esses processos de mascaramento de sintomas sem ser a solução do problema, que é o que se chama, muitas vezes, na bula, né, um pedacinho da nossa live hoje vai ser tradução do que está escrito na bula, na bula diz assim, tratamento sintomático, o que quer dizer tratamento sintomático é que não vai à causa, que vai estar só mascarando o sintoma, como aquela situação de se eu estou com dor de cabeça, tomo um analgésico, e se essa dor de cabeça, que pode ser por uma hipertensão, que pode ser por uma infecção, uma virose, que pode ser por uma situação emocional, de tensão, ou seja, o mesmo sintoma, cefaleia, né, dor de cabeça, pode, por trás dele, encerrarem várias situações, né, assim, encerrarem ali várias situações. Então, se eu estou com dor de cabeça, além do incômodo, que já faz a pessoa tentar se descansar, se poupar de determinados estímulos e tal, isso é uma defesa do organismo naturalmente, além disso, é um sinal de, o que é que está vendo? O que é que está por ali? Então, por exemplo, eu já tive um, meu compadre, hoje em dia, inclusive, mas já teve um conhecido nosso, um amigo, que ele passou anos com dores de cabeça, e nunca foi ver o que é que era, tomava neosaldina, etc., até que um amigo teve um derrame e morreu, aí ele teve a curiosidade de olhar a pressão arterial dele, porque ficou assustado com a situação, aí viu que estava com a pressão tão alta que já tinha estragado os rins, ele hoje é transplantado dos rins, a irmã doou um dos rins dela para ajudá-lo. Mas por quê? Porque aquela situação de dores de cabeça, a situação de dor de cabeça crônica que ele tinha era fruto de uma permanente hipertensão que foi estragando os rins dele, como estraga outros órgãos. Então, é muito importante a gente entender isso. E aí os remédios, como eu disse, agora eu vou falar especificamente psicotrópicos, remédios que são usados para mascarar sintomas de ansiedade, de depressão, de insônia, esses remédios, eles são, como eu disse, uma forma de enganar o corpo, mas eles são baseados em alguns princípios que é importante que a gente tenha essa consciência. O primeiro princípio, o que é que, comumente, um remédio que faz dormir, por exemplo, ele está atuando no nosso cérebro de uma determinada maneira. É mais ou menos, dizendo assim, no popular, como se estivesse ingerindo álcool, como se estivesse bebendo, bebendo vinho e tal. Vinho, outro tipo de bebida alcoólica, aquele efeito é um efeito que a gente diz de deprimir, de diminuir a atividade do sistema nervoso central. Então, essa depressão, agora, depressão psicológica, não é o que eu estou falando, é diminuição da atividade cortical, do cérebro, dessa parte que é a nossa consciência, muitas vezes, esses remédios ou essas substâncias, são substâncias, são drogas, mesmo que não sejam chamadas de drogas, remédio, bebida e tal, elas estão fazendo esse efeito de desaceleração, de depressão do sistema nervoso central e, além disso, eles estão fazendo através de uma espécie de competição com os vários, as várias estruturas dos neurônios da gente, as células nervosas, que tem uma rede perfeita, como se fossem vários fios, digamos assim, vários centrais de computação e aí, cada mensagem que é passada para a atividade cerebral, para nos manter acesos, alertas, acordados ou então, dormindo, dormindo de uma forma repousante, reparadora e tal, de verdade, todas essas estruturas são fios que carreiam mensagens e essas mensagens que sempre são mensagens com significado, como a gente diz, se a estrutura do meu cérebro recebe uma série de estímulos luminosos, auditivos, olfativos e tal, e esses estímulos assumem lá numa estrutura que é subcortical, é abaixo do córtex, abaixo da nossa consciência, o nosso inconsciente, mas do ponto de vista fisiológico, assumem o significado de que aquilo é algo de ameaça, que precisa ficar alerta, então, ele vai mandar uma série de mensagens para ativar o nosso córtex cerebral para a gente ficar mais aceso, mais tenso, mais ansioso. E aí, os remédios, eles usam o meio de, digamos, enganar esse sistema. O sistema nervoso, por onde as emoções, as vivências, tudo o que acontece, as atividades que acontecem no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa mente, usa umas tintas, usa os mensageiros, as mensagens são enviadas através do sistema nervoso usando umas tintas. Essas tintas, a gente ouve falar, todo mundo já deve ter ouvido falar, alguns são médicos que têm essa experiência, de que essas tintas, o nome científico são os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são transmissores, são os que mandam o recado entre os nervos, entre os nervos, no caso, entre os neurônios, entre as estruturas nervosas. E aí, essa forma de mandar a mensagem, que pode ser alerta, atenção, segurança, tranquilidade, a gente traduz essas mensagens, mas no cérebro essas vivências, elas são traduzidas através desses mensageiros, dessas tintas, que o corpo escreve, alegria, tristeza, alerta, sono, e tal, através desses fiozinhos, dos neurônios, e das emendas, que não são exatamente emendadas mesmo, mas tem um espaçozinho, que, quem lembra, na escola, a gente estudou, chama-se sinapse, que são exatamente essas partes onde um neurônio se comunica com o outro. então, os remédios, eles são competidores, digamos assim, eles chegam para simular uma situação para enganar o corpo. Então, toda vez que um remédio, agora estou falando dos remédios psicotrópicos, chegam para gerar uma ação no organismo da gente, de fato, ele está enganando o corpo, ele não está resolvendo, de fato, uma situação, uma carência, uma falta de algo ali que está sendo demandado para poder uma determinada função, seja de sono, seja de memória, de ansiedade, de tranquilidade, ser exercida, aquilo se realizar. Então, eu quero chamar a atenção para o fato disso, que quando eu estou alegre, eu não estou alegre porque eu tenho mais serotonina, eu tenho mais serotonina porque eu estou alegre. Então, a serotonina, ela é a tinta que o corpo escreve, bem-estar, entusiasmo e tal. Então, quando eu estou triste, necessariamente, uma das coisas que é fácil a gente entender é, eu vou ter, provavelmente, uma situação onde a minha serotonina esteja menos, esteja circulando menos porque o meu estado de humor gera aquela condição. A tendência, hoje em dia, principalmente, para justificar, passar remédio e tudo mais, a tendência das pessoas é dizer, você está triste porque você está com baixa dopamina, com baixa serotonina. Mas, de fato, a causação aí é inversa. eu estou com um determinado estado emocional, um determinado estado existencial e o meu corpo se expressa, no meu corpo, aquilo se expressa através dos neurotransmissores, das tintas que o corpo escreve cada emoção dessa. e quando eu estou deprimido, quando eu estou esquizofrênico, quando eu estou ansioso, o corpo vai estar expressando aquilo fisiologicamente. se eu pego, por exemplo, isso é um registro clássico científico, as pessoas que estavam em um campo de concentração na guerra. Várias dessas pessoas, porque estavam sob um estresse intenso, aquilo fazia o corpo necessitar o corpo estar mais presente, circulante, adrenalina. E, para isso, para ter mais adrenalina, que é a tinta que o corpo escreve, preparação para a luta, fuga, ou seja, é a tinta da raiva, do medo, da ansiedade, e que faz parte do nosso organismo. A adrenalina é muito importante, senão o coração não bate, se não tiver adrenalina. Mas, se eu tiver um excesso de adrenalina, o meu corpo já vai ter uma série de perturbações, porque, digamos, aquela adrenalina vai ser quebrada em metabolites, catabolites, que vão dar efeitos negativos de ansiedade, de tensão, até de produzir, em determinados casos, até produzir alucinações, delírios e tal. E, um exemplo dessa história da guerra que eu estava falando é que várias pessoas, se viu, vários prisioneiros de campos de concentração e tal, eles tinham as suas suprarrenais, que são as glândulas que ficam acima dos rins, por isso que são chamadas suprarrenais, que é onde se produz vários hormônios, inclusive a adrenalina. E aquelas pessoas estavam com as suprarrenais aumentadas, hipertrofiadas. Mas não era porque, elas não estavam tensas, porque estavam com as suprarrenais super desenvolvidas. não. As suprarrenais delas estavam desenvolvidas porque elas estavam sob tensão, sob pressão, que demandavam cada vez mais adrenalina e as suprarrenais estavam ali produzindo muita adrenalina e crescendo, como um músculo, que se desenvolve porque se usa bastante. Então, acho que está claro que é muito mais aderente à realidade a gente usar esse modelo de que o corpo ele expressa através dos neurotransmissores a sua condição global, existencial, emocional, que influencia no seu estilo de vida, no que você come, no seu sedentarismo, na sua atividade física, enfim, aquilo se traduz no seu organismo através de vivências que são carreadas, são escritas no corpo através dos neurotransmissores. e aí os remédios eles vêm competir lá naquelas sinapsezinhas com os neurotransmissores. E de que forma isso é feito? Através de a gente pensar aí uma coisa bem, eu vou dizer de um jeito bem simples, mas quem é da área entende melhor, mas vocês podem intuir. Imagine que para aquela mensagem de uma área do cérebro com os seus neurônios para transmitir a outra área do cérebro com os seus neurônios naturalmente, é como se existissem nas sinapses um sistema tipo chave fechadura. Todo mundo sabe que para abrir uma porta você precisa botar a chave, e a chave está ali com os dentinhos com aquela configuração que vai abrir a porta. Aí a gente diz que quando um neurotransmissor agonista ou seja que ele ativa que ele manda aquela mensagem então ele vai abrir a porta digamos assim então aquela chavezinha que é o neurotransmissor vai entrar na fechadura e vai abrir a porta e aquela mensagem vai passar por aquilo ali ela está sendo transmitida. um antagonista é aquela situação onde vai entrar naquela naquela fechadura mas não vai abrir a fechadura vai fechar a fechadura ou seja vai bloquear que aquela mensagem passe então é como se você pegasse e botasse uma chave que desse para entrar na fechadura mas que ela não girasse então ela está ocupando aquele lugar então digamos a chave que fosse chegar ali para abrir a fechadura não vai poder entrar então muitos remédios eles chegam nessas chaves nessas fechaduras como antagonistas digamos assim eu estou dizendo um exemplo bem simples tem vários outros mecanismos mas em última análise é deixar a mensagem passar ou não deixar a mensagem passar bloquear que aquela mensagem passe e aí que mensagem é essa que eu estou falando não é a mensagem de mais serotonina mais acetilcolina mais noradrenalina e tal isso é a tinta que o corpo escreve a mensagem é como ele manda a mensagem mas a mensagem mesmo é tensão tranquilidade sono alerta ou seja as vivências que tem um sentido na nossa vida que cada um tem como significante aquela coisa que é que pesa para deflagrar aquela reação e aí claro os significados que vão assumir na cabeça das pessoas se elas são se aquela situação é um motivo de tensão de alerta de que ela tem que ficar muito tensa que ela tem medo enfim várias formas daquilo ali gerar uma uma reação no organismo que ele vai se traduzir por essas essas alterações essas transmissões dos neurotransmissores mas imaginem eu estou tentando dizer do jeito mais palatável para não encher muito a paciência de vocês mas para poder chegar numa coisa prática que é o que a gente quer de como é que a gente pode realmente ter as funções do nosso organismo restabelecidas principalmente o sono sem depender de tóxicos que vão alterando o nosso organismo que aparentemente em determinados momentos geram uma mudança mas de fato não gera aí eu vou dar um outro exemplo imagine que houvesse uma situação onde digamos a agamenoma galhãs aqui para quem está em Recife então quem vai de Olinda para Boa Viagem a principal via o principal corredor é a agamenoma galhãs uma avenida larga que tem várias faixas que tem uma estrutura para para receber um fluxo de uma quantidade de automóveis ali para chegar em Boa Viagem aí imagine que se bloqueasse a agamenoma galhãs se bloqueasse essa via mas as pessoas continuariam precisando chegar em Boa Viagem e o que as pessoas fariam os carros iriam desviar por ruas marginais por ruas alternativas que não estavam digamos assim preparadas com a mesma estrutura da agamenoma para suportar aquela quantidade de carros aquele fluxo a mesma coisa no cérebro o cérebro nosso tem as agamenomas magalhãs da vida ou seja tem as vias principais de carrear as vivências as mensagens as emoções o que a pessoa experiencia através das vias próprias por exemplo se eu estou com medo uma via bem clara bem visível todo mundo reconhece está na moda é muita adrenalina então a adrenalina é a tinta principal é como se fosse a via principal para carrear aquela mensagem se eu corto aquilo e a mensagem não é mudada ou seja se eu dou um ansiolítico que não é ansiolítico ele não está quebrando lise quer dizer quebra ele não está quebrando a ansiedade ele está bloqueando por via daquela via que eu dizia antagonista de bloquear a passagem da mensagem como se fosse uma chavezinha que não abre a porta está bloqueando a tomada de consciência de uma ansiedade de um conflito de algo que está incomodando a pessoa corta a via principal de transmissão daquilo e aí o corpo a mente o cérebro vai arranjar vias alternativas porque os carros tem que chegar em boa viagem as pessoas aquela mensagem no caso a metáfora que eu estou usando as pessoas chegarem naquele destino mesmo que ele esteja bloqueado vai se criar vias alternativas para chegar naquele naquele destino então quando a gente está basicamente tomando remédio agora especificamente os remédios psicotrópicos eles estão ou bloqueando ou ativando ou gerando uma alternativa de disponibilização disponibilização de certas substâncias tudo na perspectiva de enganar o cérebro ou seja aquela vivência aquilo que a pessoa está vivendo vai ficando mascarado através desses remédios a rigor isso só faz mal porque a pessoa fica sedada ao invés de perceber que aquele sinal está dizendo algo que é importante para ela tomar alguma providência de mudança fica alienada porque perde o contato do organismo você depois não sabe se você está melhor até uma coisa bem simples se eu estou com uma virose e se eu puder ficar de reposito maligno e ir sentindo ali os sintomas mas controlando é mais seguro eu saber se eu estou realmente melhorando se eu melhorei mesmo de uma dor porque ela passou de verdade ou porque eu simplesmente cortei o sinal de detecção daquela dor então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso é que de fato é possível e não é porque é uma mágica mas é porque o organismo tem essa capacidade a gente conseguir retomar conseguir perceber quais são as dificuldades quais são as demandas o que está sendo sinalizado ali que precisa de uma solução e não simplesmente a gente cedar aqueles sinais então é possível dormir bem agora especificamente sobre o que a gente está falando é possível dormir bem sem remédio eu diria só é possível sem remédio porque se você está tomando remédio você está sedando anestesiando e não cumprindo realmente o ciclo som de vigília quem se toma a gente conhece pessoas e pessoas que vêm se tratar para deixar de tomar remédio ou pessoas que tomavam e deixaram de tomar a diferença é muito grande porque uma coisa é você estar realmente regulando o seu organismo para conseguir aquele efeito a outra coisa é o seu organismo está se anormalizando porque você gerou uma série de simulações de ilusões de sedações ali para de fato não estar resolvendo aquele problema de base que estava gerando aquela situação e aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte se der tempo eu estou aqui com duas eu separei um bocado de bulas para mostrar mas pelo menos uma que está na moda eu pensei duas mas tem uma que está na moda que é do rivotril se a gente tiver condição eu queria chamar a atenção aqui de vocês de coisas que são visíveis as pessoas tomam e não sabem o mal que estão a que estão se expondo mas eu ia dizer que essa anormalização que os remédios produzem elas têm uma lógica o organismo ele tem processos naturais de regulagem de recuperação o sono é um desses processos de regulagem de repouso de nutrição de restauração de muitas coisas hoje eu estava lendo um material e especificamente sobre o papel da defesa imunológica de como a gente a defesa imunológica é ativada o momento que está se privilegiando reforçando a nossa defesa imunológica é quando a gente está dormindo então enquanto a gente dorme são produzidos leucócitos células de defesa do nosso organismo para exatamente a gente se defender dos antígenos dos micróbios de muitas agressões naturais que a gente tem e que o fato da gente dormir faz a gente ficar numa situação de muito mais condição de defesa imunológica até de rejuvenescimento de não envelhecimento precoce o sono tem um papel muito importante então quando a gente toma um remédio que as pessoas dizem fica dependente começa a ter tolerância e você precisa aumentar a dose é muito importante a gente entender como é que isso funciona bem rapidinho uma das coisas importantes é que a gente o organismo como eu disse tem todas essas chavezinhas e fechaduras então a gente chama isso de receptores a fechadura é um receptor e o neurotransmissor vem ali e encaixa para produzir aquele efeito que pode ser o efeito de ativar excitar a próxima célula transmitir a mensagem ou inibir fazer aquilo ali ficar a mensagem não passar então por exemplo nós temos um neurotransmissor muito importante chamado GABA ácido gamma-aminibotírico que ele é uma espécie de freio do cérebro então o papel dele é gerar inibições que faz com que essas ondas cerebrais possam ficar mais calmas mais desaceleradas e isso inclusive fazer a pessoa ficar mais tranquila e tal inclusive dormir então a gente tem imaginem agora um um campo agora imagine um um terreno e que agora eu vou usar outro tipo de imagem para vocês entenderem isso imagine um chão que tem um bocado de furinhos que são agora essas fechaduras que eu estou dizendo os furinhos que são os receptores e aí digamos naquele campo digamos uma sala de dois por dois quatro metros quadrados então naquele campo ali tem cem receptores que é a quantidade das fechaduras necessárias agora pensem que esse campo que eu estou dizendo é a cabeça de um neurônio que tem lá na sinapse aqueles furinhos que são os receptores que vão receber cada molécula do seu neurotransmissor correspondente para poder transmitir aquela mensagem consequentemente gera aquela vivência aquelas reações enfim então quando eu tenho por exemplo uma área de receptores para que é a transmissão da ansiedade por exemplo e sejam vou dizer sem receptores só para facilitar a conta então aqueles sem receptores se a pessoa está em um estado adequado normal e tal sem receptores são são suficientes e vem aqui digamos as chavezinhas transmitindo a mensagem de ansiedade aí a pessoa toma um remédio contra a ansiedade ou contra a insônia por exemplo e aí aquele remédio como eu disse ele vai ser um antagonista ele vai tapar os buraquinhos os receptores para impedir que aquela mensagem que vem com noradrenalina por exemplo acetilcolina enfim não não transmita-se para aquela para outro neurônio para outra sala digamos assim acho que está dando para entender então o remédio vem e tapa ali aqueles receptores para aquela mensagem não ser passada é como você está fazendo um efeito é um dos mecanismos de ação dessas drogas psicotrópicas aí o que o corpo faz digamos que dos 100 receptores que estava registrando lá o nível X teve uma perda de conexão mas eu acho que já já voltou agora o Natal deu uma alteração aqui mas vamos lá então daqueles 100 receptores digamos que agora 50 deles estão inibidos estão ali o remédio tapou para aquela mensagem da ansiedade não passar aí sabe o que o corpo faz gera mais receptores então naquela área que tinha 100 agora tem digamos vou dizer 40 ou 30 tampados tapados ali com o remédio aí para aquela ansiedade que precisa ser transmitida de alguma forma é como a história dos carros que precisam chegar em boa viagem o corpo pega para aquela mesma área produz mais receptores cria novos receptores agora não são mais 100 são 150 para compensar digamos assim ele se anormaliza para compensar aquele bloqueio falso artificial daqueles receptores por quê? porque a ansiedade continua a causa da ansiedade continua a causa da insônia continua entende? então o corpo vai se anormalizando vai se adaptando para compensar ele entende que aquela via de transmissão foi interrompida está obstruída ele tem que encontrar formas alternativas daquilo chegar e se transmitir aquela mensagem e aí é isso que se chama a tolerância que faz com que precisa aumentar o remédio para poder produzir o resultado porque tapar aqueles 30 buraquinhos não é mais suficiente porque agora já tem 150 buracos para poder passar a ansiedade aí o remédio fica sem sem efeito digamos assim ou sem aquele nível de eficácia de sedação aquele efeito não se produz e ao mesmo tempo que as pessoas chamam de independência que psicologicamente as pessoas começam a atrofiar sua autoconfiança sua capacidade de lidar com aquilo porque fica com aquela muleta do remédio então eu acho que dei já uma visão aí para vocês de como os remédios de fato eles não remediam eles estão fazendo a sedação com efeitos colaterais muito significativos como eu disse eu não quero deixar de falar sobre como é que a gente pode viver sem esses remédios mas uma coisa bem importante da gente entender que por exemplo o Rivotril quem tiver curiosidade lê a Bula que é um desses usados muito generalizadamente hoje em dia está na moda usar Rivotril e é usado para um monte de coisas era um remédio que era usado para epilepsia e tem a sua aplicação para epilepsia e aí foi se ampliando é uma questão mercadológica muito comum desse uso de psicotrópicos que faz com que o princípio de fazer exatamente essa anestesia geral anestesia não no sentido estrito no sentido mais amplo da palavra essa depressão do sistema nervoso central que faz a pessoa dormir mas não é um dormir de verdade é um se sedar um está obnubilado está anestesiado está como que bêbado a rigor se a gente fosse ver talvez fosse melhor a pessoa tomar uma taça de vinho e relaxar aquilo é mais natural e mais sociável que pelo menos vinho você toma com outras pessoas do que simplesmente você está ingerindo psicotrópicos mas avançando porque a gente já está aí quase no final o tempo passa rápido mesmo então como é que a pessoa como é que de uma forma prática a gente pode dizer assim alguém pode realmente se alguém esteja nessa dependência se esteja achando que para dormir precisa necessariamente tomar remédio a primeira coisa que eu já disse para vocês eu acho que já está bem dito ali de como de fato é uma ilusão mas o que é que pode ser feito efetivamente a primeira coisa importante é para quem realmente queira ultrapassar essa dependência queira se libertar disso até para uma questão de cuidado de si do seu organismo é fundamental a pessoa descobrir outras alternativas que não sejam essa de ingerir mascaradores de sintomas que são os psicotrópicos e aí que tipo de alternativas fazer atividade física uma coisa que eu tenho chamado muita atenção é realmente respeitar o ritmo do organismo então hora de dormir o escuro é para dormir o claro é para ficar acordado ou seja a gente tem essa programação o ciclo natural da ativação cerebral sono e vigília é quando está claro está acordado quando está escuro ter sono estar dormindo criar as condições de produzir melatonina isso é básico não é? são os processos de higiene do sono que aí todo mundo fala enfim mas eu tenho chamado a atenção para o fato de como você pode programar o seu as suas estruturas subcortical que a gente chama o sistema reticular mesinencefálico de fato os programas que estão aí nas mensagens que a gente tem que mandar no nível do sistema que controla realmente a inibição cortical para gerar o sono e as mensagens tem que ser o contrário do alerta do que eu tenho que estar alerta eu não posso perder o controle eu tenho que estar muito ativo então é realmente cultivar uma atitude de maior passividade não atividade para fins de você dormir melhor e para isso claro eu sempre tenho chamado a atenção que você faz isso através da meditação da auto hipnose do relaxamento e as mensagens principais que não é só falando mas associando e gerando essa vivência dentro do nosso organismo são de tranquilidade de segurança de confiança de repouso então tem que ser coerentemente a gente transmitir isso para o nosso para a nossa mente para a nossa atitude para a nossa vida para o nosso modo de perceber a nós mesmos e aos outros e que muitas vezes a gente não faz isso de uma forma analítica ah eu vou sei lá ler um livro e me convencer que eu posso ficar tranquilo relaxado e tal não é isso porque as vezes até quanto mais a gente insiste nessa abordagem a gente está só reforçando uma insegurança um medo enfim é uma coisa artificial não mas é de fato a gente poder conseguir entrar num estado de entrega de confiança de que de verdade vamos começar pelo nosso organismo nosso corpo o nosso cérebro a estrutura da natureza humana nos dotou de todas essas capacidades que a gente a rigor só precisa não atrapalhar a gente pode facilitar se a gente não atrapalha aí a gente sempre diz quando está induzindo induzindo aquela história de nem ajude nem atrapalhe deixa as coisas acontecerem naturalmente e aí isso semana passada eu chamei a atenção para o fato que a gente pode ter uma sistemática de perceber o nosso esquema corporal de um jeito mais relaxado relaxar os pés sentir a respiração se aprofundar relaxar os olhos deixar os olhos fechados soltar os ombros essas condições fisiológicas essas condições de consciência corporal ajuda bastante a gente ir cultivando uma percepção de si mesmo que diz ao nosso cérebro principalmente as estruturas que controlam o nosso sono que nós estamos seguros que o universo é um lugar amistoso que a nossa estrutura fisiológica anatômica mental ela tem uma ordem natural que a gente pode confiar porque esse sistema ele é estável ele tem esse processo de autorregulagem então primeira coisa importante é a gente começar a confiar em Deus inscrito no nosso organismo ou seja todas essas estruturas essas coisas que eu falei para vocês hoje de como se passa essa mensagem no cérebro e tal tudo isso se traduz por uma forma de a gente perceber o nosso corpo e a nossa mente e o universo que nos rodeia então eu posso realmente tomar uma decisão vocês todas as pessoas de não deixar um imediatismo um incômodo a solidão da noite qualquer que seja a justificativa a justificação que a pessoa se dê para sucumbir e dizer não eu tenho que tomar um remédio então essa atitude de eu posso confiar numa estrutura muito mais rica de feedbacks finos perfeitos de tudo estar acontecendo perfeitamente e eu esperar entrar nesse ritmo emparelhar nesse ritmo e fazer hipnose fazer meditação fazer ginástica tudo isso é uma maneira de respeitar respeitar não é no sentido moral é aceitar que existe um ritmo próprio da natureza e a gente precisa desacelerar se a gente está muito acelerado ou entrar no ritmo se a gente está muito lentificado por uma forma de tensão também que paralisa então esse ritmo muitas vezes a gente tem que descobrir qual é o nosso próprio para algumas pessoas pode ser dançar para outras pessoas pode ser nadar mas sempre será uma auto hipnose nesse sentido que a gente tem sempre falado aqui de encontrar o ritmo próprio da gente mandar o canal próprio de a gente mandar essas mensagens para o nosso inconsciente e especificamente as estruturas cerebrais então eu quero sugerir para a gente terminar por hoje que um esqueminha simples eu tenho sempre chamado a atenção para o fato de que a gente pode ir cultivando um jeito de relaxar um jeito de facilitar e facilitando poder cultivar um estado de auto hipnose de tranquilidade melhor aí eu sempre relembro a história de vocês irem lá no telegram aqui no instagram lá na bio que é um link que tem abaixo da minha figurinha do perfil tem lá se você clicar você pode ir para o telegram e no telegram tem esse canal tem lá uma série de conteúdos e no caso especificamente tem uns áudios umas induções hipnóticas que eu tenho postado lá e com a minha equipe aqui a gente está organizando para ser três vezes por semana a gente ter ali nos áudios porque é um ritmo que dá conta que a gente consegue fazer aí para vocês poderem ter esse conteúdo novo aí direitinho aí no caso especificamente a gente tem uma uma forma de poder relaxar de poder cultivar esse relaxamento para facilitar essa boa noite do sono alguém perguntou aqui se os fitoterápicos também são prejudiciais depende o que a gente tem que entender assim tem um lado psicológico eu estou usando isso como uma forma de sedar e não resolver o que eu preciso resolver então tudo aí vai ser prejudicial nesse sentido que vai a pessoa está se enganando digamos assim e tem o fato de que se é fitoterápico se algo tem uma química e aí não estou falando química sintética química da natureza e se aquilo tem de alguma forma algum elemento que prejudique o fato de ser natural não quer dizer que seja tudo ótimo a pessoa diz assim tudo que é natural é bom não maconha é ruim e é natural então a gente tem que fazer essa ponderação aí sempre do fato de que alguma substância pode estar fazendo mal mas o mal principal que eu estou chamando atenção aqui é da alienação da sedação e da alienação então nesses 5 minutos finais aqui eu gostaria de convidar vocês exatamente a fazer esse esse exercício digamos assim incipiente né sempre é incipiente considerando o tempo mas que ajuda a vocês poderem ter uma experiência de convencimento vivencial de experimentar que é possível parar respirar fundo soltar os ombros soltar as pernas deixar os os braços soltos e poder começar a cultivar um estado auto-hipnótico sempre será um estado auto-hipnótico seja vocês é que vão se permitir vivenciar isso para favorecer a essa essa confiança digamos assim não é uma confiança só que vai dormir porque dormir é uma coisa natural é uma confiança que realmente você pode parar e esperar e emparelhar o passo com a natureza e que com isso você vai conseguindo ter mais paciência poder não sucumbir não estar tão imediatamente aflito para se livrar de um mal-estar poder aprender com esse mal-estar né isso é muito importante muitas vezes o que a gente está vivenciando de problema de tensão de conflito de coisas que não dão certo são sinalizações de coisas que a gente precisa ver e a gente não está conseguindo ver por causa de uma agitação então fazer esse exercício é uma maneira de aquietar a alma esvaziar a mente para ela ficar mais cristalina e com isso a gente poder ver melhor e ter a humildade ter a disposição de enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar para poder resolver e tem coisas como a célebre frase o que você não pode dar jeito o remediado está ou seja coisas que a gente fica sofrendo desnecessariamente e é só um processo de aceitação que já resolveria aquilo ali então vamos lá eu vou sugerir vocês fecharem os olhos às vezes eu vou fechar também porque naturalmente isso gera essa tranquilidade em mim também e com os olhos fechados vocês poderem deixar a respiração ela por ela mesma e se acalmando e lentificando isso é tão tranquilizador quando a gente para deixa os ombros relaxados os pés soltos e os braços para fazendo as pálpebras ficarem naturalmente pesadas eu já sinto os pés como que fervilhando como se fosse ficando um tanto dormente mas é só o fato de a gente parar um pouco deixar o corpo numa posição que não é de tensão de contração como se a gente fosse desatando os nós desatando os laços que estavam apertados e aí vai vindo uma sensação boa de paz relaxamento segurança tranquilidade nada atrapalha nada perturba tudo vai sendo motivo de desleitamento de tranquilidade de serenidade tudo funcionando muito bem cada vez melhor e a minha voz vai ajudando ficando aí na cabeça de vocês como uma espécie de mantra naturalmente trazendo paz segurança tranquilidade tempo vai acabando a gente tem poucos minutos mas cada um vai poder se permitir cultivar essa atitude de parar deixar as coisas acontecerem e percebendo o que vai acontecendo no corpo e isso sendo um guia para relaxar para confiar para sentir cada vez mais segurança paz tranquilidade serenidade nada atrapalha tudo vai ser um motivo de paz segurança serenidade e isso vai fazendo você dormir cada vez melhor muito melhor com isso eu deixo os votos em uma noite calma serena tranquila tudo de uma maneira fácil sem forçar nada nem impedir nada só desfrutando dessa paz segurança tranquilidade desfrutando e tudo um desfrutando